A atenção foi dada a partida pelo 12º pariu do programa, Arkansas Derby 2023, Grupo 1, e Pondre, Oakland Park, tomando a ponte, Tio Eagle River, Capista da Vontade, Airlocket, 42º, com airtime pelo centro em terceiro, Reincarnate, 4º, Bourbon Beach, 5º, Roquette, 7º, Andrew Love, Emparei, 7º, Interlock, Emparei, 8º, King Russell, 9º, 10º, 24º, Headhout, 1º, E o ponteiro é Tio Eagle River, mantém o corpo inteiro, o segundo corre, Reincarnate, 3º, a colocação, airtime, 4º, Arlocket, 5º, a colocação, Barak, Cap, Cam, vou pegar na reta oposta, Tio Eagle River, mantém o pescoço levantado, Reincarnate, corre em 2º, Arlocket, em 3º, Arlocket, em 4º, Bourbon Beach, em 5º, Hackett, Cam, 6º, de 9º, em 7º, King Russell, corre em 8º, Interlock, Emparei, em 9º, Headhout, 1º, Há vários corpos na última colocação, fronteiro, vendendo na reta oposta, na ponta, Tio Eagle River, mantém o correnteiro, para Reincarnate, correndo em 2º, agarrado, Arlocket, em 3º, Arlocket, em 4º, Hackett, Cam, 5º, Bourbon Beach, em 6º, Corpo da grande curva, Triggers, River, um correnteiro, para Reincarnate, correndo em pouco mais próximo, em 2º, em 3º, corre, Arlocket, em 4º, Hackett, Cam, depois do Ardame, de 9º, emparei, Bourbon Beach, interlock, emparei, King Russell, Headhout, 1º, um pouco mais próximo, na última colocação, um correnteiro, ao contornar, é a curva de chegada do Arkansas Derby, o Cloud Park, Estados Unidos da América, contornar a curva de chegada, entram pela reta oposta, de golpe, vai avançando na curva, Andrew Love, emparei, já dominando, já tirando um correnteiro, em 2º, Reincarnate, em 3º, Triggers, River, depois, Arlocket, Cam, King Russell, e tirou na frente, 2 e 3, o Andrew Love, emparei, meia dúzia na manta, no dorso, Flávio, em preto, vem voando mais, o King Russell, o torcedão, vai tomar a 2ª, colocação aqui por fora, cruzam o disco final, firme e fácil, em 1º, o compito, Andrew Love, emparei, King Russell, foi o 2º, Reincarnate, Hackett, Cam, vamos aguardar os demais, vitória, do competidor, Andrew Love, emparei, com enorme facilidade, está ele, com o Flávio, em prate, trata-se de um mais castanho, de 3 anos, americano, filho de Classic, emparei, na Armonis Angel, uma criação, é, por, to, honor, and serve, está aí, no Winsico, uma criação, do Forgotten, Land Investments, e Land Investments, Inc., e ainda, Black Diamond, Equin Corporation, um treinamento, do, 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 uma propriedade, do All About Family Stables, Zé L.C., treinamento para o Bledcox, e o Jóquio Flávio, em prate, temos o minuto 49, e 68, aos 1.800 metros, na areia de Oclan Park, nos Estados Unidos, da América Classic, emparei, chega a sua terceira vitória, em 3 saídas, as pistas, se permanece, permanece, perdão, invicto, está invicto, tem 3 atuações, esse Andrew Love, emparei, venceu, como quis, com a enorme facilidade, atropelou forte, para vencer o Arkansas Derby, vai com muita força, o Kentucky Derby, uma das provas mais aguardadas do ano, o Kentucky Derby, vai com força, aí, o Andrew Love Empire, correu com meia dúzia na manta, tem a foto, agora, seu cavalo, tem o seu treinador, o Brad Cox, na entrevista local, um abraço, e até a próxima!